Então a gente tá ao vivo aqui no nosso programa, que é um programa matinal que começa às 9, a gente tá já uma hora e meia conversando e agora você tá com a gente aqui conversando. Pros ouvintes saberem, a gente tá no ar com o Rodrigo Sebastião. É o Rodrigo Nascimento, você prefere, né? Qual que é o nome que você usa? Ah, cara, meu nome é Rodrigo Sebastião Nascimento. Então o Rodrigo Sebastião é o segurança do shopping, que ficou muito conhecido naquela época, que foi demitido do trabalho e viralizou nas redes sociais. Mas quanto tempo faz desse caso? Já, já tem três meses, né? Mas na verdade nem fui nem demitido, né? Tô afastado, né? A empresa me afastou, né? Devido à situação, no começo lá, no finalzinho de novembro pro começo de dezembro, aconteceu esse ocorrido aí das meninas, né? E me mandaram ficar em casa, né? Pra esperar a poeira baixar. Tá o poeira baixar, né? Sim. E no começo de dezembro eu voltei a trabalhar, né? Me trocaram de posto, só que passei mal no trabalho. Né? Tive crise de ansiedade devido ao decorrer do que aconteceu, porque eu não sabia o que poderia acontecer comigo na rua, né? Infelizmente a gente não sabe a cabeça das pessoas. Sim. Se as pessoas iriam fazer alguma maldade ou não, independente da situação, né? E eu não, como eu vou falar, não tive um apoio por relação a isso, né? Me trocaram de posto, passei mal, fui parar no hospital, minha pressão tava muito alta, devido ao emocional, minha glicose também tá subindo muito, né? Tô passando por tratamento também. Tem até alguns exames aí que eu falei que o pessoal tava me perguntando, tem alguns exames que eu não poderia fazer ainda, que eu não consegui concluir, não concluir ainda, né? Os exames. Tô pelo INSS, né? Porque a empresa não tem plano de saúde pra poder me ajudar a custear, né? Esses exames. Tô no aguardo, né? A pressão social que você sofreu causou isso em você agora? É, porque tipo assim, é... igual a pessoa tava falando, negócio de internet. Cara, eu nunca fui envolvido com negócio de internet, então as pessoas falavam, pô, você não posta nada, não fala nada, a gente não sabe o que que tá acontecendo. Eu não sou de me expor às coisas, entendeu? Eu passo as minhas coisas com a minha família aqui e a gente vai tentando resolver, entendeu? Aí, ontem, até postei um negócio numa vaquinha virtual no meu Instagram lá, as pessoas falaram, pô, cara, você só botou uma foto com uma legenda. Você tem que fazer vídeo, cara, porque as pessoas, infelizmente, não tão acreditando. Porque, realmente, no começo, rolou muita vaquinha virtual, as pessoas usando minha foto, né? Fazendo vaquinha virtual aí que eu não recebi, entendeu? Tem pessoas que conseguiram me ajudar, que eu fui no Instagram, falei, botei minha conta Pix, algumas pessoas conseguiram me ajudar, entendeu? Eu sou tão grato, mas outras pessoas foram lesadas, entendeu? Sim. As pessoas foram muito lesadas, porque, infelizmente, as pessoas agiram muito de má fé, tinha muita conta fake aí de Instagram, TikTok, muita conta fake, muita conta fake. Muita gente ganhou dinheiro com o teu caso, né? E você ganhou muito menos do que você poderia receber de ajuda, né? Mas, assim, pelo que eu vi na internet, a população ficou mais do teu lado. Sim, sim. Nesse ponto de vista aí, sim. Mas, mesmo assim, você teve muito medo de sofrer alguma coisa? Se fosse ao contrário, seria muito complicado. Então, mesmo assim, você sentiu medo de sair na rua, da represália? Sim, assim do ocorrido, eu fiquei bem de casa, não tava saindo, cara. Não tava saindo, porque, tipo assim, mesmo a população que você viu no Instagram aí, falando, elogiando ao ponto infavorável, beleza. Mas a gente não sabe a alta parte. Sim. Você pode... A gente não sabe da alta parte. Você pode relembrar o caso, o que de fato aconteceu naquele dia? É, porque elas alegam que você teve um cunho homofóbico ali, mas é... E você fala que não, que você só falou pra não se beijarem. Claro, só fiz o contato ali de norma do shopping. Norma do shopping. Lá no shopping não pode ficar descalço, não pode sentar no colo, que foi, no caso, o ocorrido. Elas estavam sentadas no colo uma da outra, entendeu? As pessoas filmaram e botaram na internet o que elas quiseram botar. O ocorrido foi só, meninas, boa tarde. Só não pode ficar sentada no colo, pode ficar um lado da outra aí. E ponto, sair de perto. Aí começaram a gritar comigo, eu tentando explicar pra elas. Não deixaram em momento nenhum eu falar. Eu falei com a minha coisa, não vou ficar... Não vou bater boca, não vai adiantar eu falar que elas não querem ouvir. Você chega gritando. Uma coisa que as pessoas falaram muito sobre você é quanto você se manteve posturado. Tipo assim, você não exaltou, não gritou. Você costuma ser um cara assim? Ou você ficou se segurando ali na hora pra não dar uma pemba na cara? Não adianta, cara, você bater boca. Não vai adiantar. Você vai perder a sua razão, cara. Todo momento eu tentando falar, meninas, não foi isso que eu falei com vocês. Elas gritando, eu falei, não, é o momento... Pô, eu vou ficar quieto, não tem como falar, cara. Não deixaram em momento nenhum eu argumentar com elas. Não tinha como argumentar. Eu percebi que teve uma hora que você simplesmente desistiu, ficou quieto. Isso aí, eu saí de perto. E ela vindo pra cima de mim, querendo pegar meu crachá. Foi a hora que eu botei a mão no peito. Não, meu crachá você não vai pegar, não. Enquanto meu supervisor não chegar perto de mim, você não vai pegar meu crachá. Então deixa eu te interessar, você ficava fazendo ronda no shopping ou você ficava parado num posto só? A gente faz ronda no shopping, a gente faz ronda no shopping. Aí você tava andando pra lá e pra cá... No caso, naquele plantão, naquele piso ali, tava eu e mais um. Então na filmagem aparece ele num canto inferior vindo pra perto de mim. O cara te ajuda, né? Não, não é questão nem nem questão de ajudar. Ele viu a situação, chegou perto. Depois o meu supervisor chegou do meu lado e chamou ela pra conversar. Mas então você... O cara não queria falar comigo. Você tava andando pelo shopping fazendo a ronda. Aí você viu duas pessoas fazendo um comportamento que não pode, que você foi instruído pra que aquilo não acontecesse e você foi fazer o seu trabalho. Sim, sim. No momento em si eu tava parado em frente o posto, sentado. Elas estavam sentadas, eu tava parado em frente. Só elas. Até então, elas estavam em pé. Uma sentada, uma outra em pé. Então, não contato nenhum. Aí quando ela sentou uma no colo da outra, você foi lá orientar, dizer que não podia? Não, mesmo assim, eu nem fiz o contato ainda. Falei, pô, elas vão me ver aqui, mas eu não tenho uma coerência de consideração. Vão parar daqui a pouco, tocar, sim. Só que aí sentaram no colo. Aí eu falei, pô, então olhei, elas me olharam e não falei nada, deixei pra lá. Só que eu já tinha modulado do meu supervisor, do ocorrido, antes de fazer qualquer contato. Só que simplesmente ninguém apareceu. Você falou no fone, ó, tem um comportamento. Eu venho a rádio comunicador, a gente fica falando pelo fone. Aí ninguém apareceu. Eu falei, pô, sabe uma coisa? Tem uma câmera do shopping aqui me filmando. Se eu não fazer esse contato, eles vão reclamar, porque tudo lá eles reclamam. Sim. Infelizmente. Eu falei, pô, meninas, boa tarde, pô, gente lisa. Só não pode ficar sentada no colo. Tem um banquinho do lado, vocês não podem se sentar do lado da outra. Aí começaram a gritar comigo lá, me fazer passar aquela vergonha que eu passei. E infelizmente as pessoas que viram ali, não sabem do como é que eu fiquei naquele dia ali, entendeu? Meus amigos de trabalho ali que me tiraram do posto pra ir pra minha base, lá pra poder esfriar a cabeça, beber uma água. Eu tava em pânico, cara. Eu fiquei em pânico. O que você sentiu? Nunca tinha passado por isso. Pô, cara, primeiramente eu senti vergonha. Entendeu? Primeiramente eu senti uma vergonha. Ser constrangido, infelizmente, a população que tava ali, sendo uma coisa que eu não fiz nada de errado. Não fiz nada de mais, né? Se eu tivesse sido truculento. Se eu tivesse gritado com elas, teria toda a razão de ela falar, fazer o que elas fizeram comigo ali. Mas fora isso, foi desnecessário. Dia da Consciência Negra. Foi no dia? Dia da Consciência Negra. Você vê a ironia, araca. Entendeu? Passei por aquilo ali, tudo ali. Infelizmente, o shopping, ninguém veio me dar um apoio. No mesmo dia, ninguém veio me dar um apoio. Ninguém falou nada comigo. Meu supervisor também falou, Rodrigo, volta pro piso lá. Volta pro trabalho. Até as 22 horas. Falei, beleza, tranquilo. E tive que ficar ali, aguentar aquilo ali. As pessoas que trabalham no shopping lá, que me viram, viram que eu não tava bem. Emocionalmente, eu não tava bem. Entendeu? Ah, o cara posturado, pô, bancou o prontão. Só Deus sabe do meu coração, irmão. Só Deus sabe do meu coração. Eu não tava legal naquele dia pra continuar trabalhando. Mas mantive o meu prontão todinho. Aí você ficou até as 10 e depois foi pra casa. E fui pra casa. Como é que foi chegar em casa? Minha mulher, pô... Eu liguei pra minha mulher, quando eu fui pra base, liguei pra minha mulher chorando já, falando que deu corrido. Ela, pô, veio embora. Falei, como é que eu vou embora? Cara, minha supervisão nem me liberou pra mim ficar aqui na brigada aqui, pra poder ver a pressão, pra me verificar a minha pressão. Nem me liberou fazer nada. Entendeu? Se não é meus amigos de trabalho, que tava comigo ali, que vai pro meu setor ali e fala, cara, vai lá pra baixo. A gente segura aqui. Se não fosse meus amigos, não sei o que poderia ter acontecido. Tu acha que a empresa te tratou como um cara errado ou mal e ficou do lado dessa histeria toda? O corrido foi do sábado pra domingo. No caso, foi no sábado o meu corrido. Domingo era minha folga. Não, Mito, o meu corrido foi no domingo, na segunda foi minha folga. Na terça-feira, meu patrão me ligou, Rodrigo, vamos na delegacia pra ver se as meninas fizeram algum boletim de ocorrência contra você. Eu, pô, beleza, vamos sim. Aí acordei cedo, fui encontrar com ele, em Niterói, e fomos pra delegacia. Chegando lá, não tinha boletim de ocorrência nenhum contra meu nome. Aí eu falei, pô, já que não tem, mesmo assim eu vou me calçar, né? Vou fazer o meu. Sim. Me alertaram em não fazer. Pô, não faz não, porque elas não fizeram. Vamos deixar elas fazerem primeiro. Você tem seis meses pra recorrer. Falei, pô, tranquilo. Aí você vai ficando em casa aí, até essa poeira baixar pra ver como é que fica. Tô em casa até hoje. Mas eles tão pagando ou eles tão te sacaneando? Cara, me pagaram o mês de dezembro, eles me pagaram. Me pagaram direitinho. Agora em janeiro que eles têm que me pagar, já me sacanearam. Pagaram, o valor me deram mil reais. Meu celular não é mil reais. Me deram mil reais, tipo assim. Me cala a boca aí. Aí eu falei, pô, beleza, me deram mil reais. Tenho que fazer um monte de exame. Independente das pessoas terem me ajudado, a empresa tinha que me dar um suporte. Sim. Ah, cara, a gente não tem plano de saúde, você se vira aí. Você se vira aí. Por uma situação que você tava cumprindo o seu papel, que eles te instruíram a cumprir. Isso aí. Porque a gente, assim, lá no shopping a gente foi uma terceirizada. A gente não é a empresa do shopping, a gente é uma terceirizada. Isso aí é a norma do shopping. Então a gente tem que cumprir a norma do shopping, que a gente passa pra gente. Só que o shopping em si não me deu suporte. A empresa me acompanhou até a delegacia naquele dia, mas depois falou pra mim ficar em casa pra esperar a poeira baixar. Aí em dezembro, voltaram pra trabalhar em dezembro. Voltei a trabalhar, só que passei mal, né, como eu falei. E tô em casa. Aí eu falei, pô, não, volta pra trabalhar, que você tá bem. Pô, pra eles eu tô bem, cara. Mas ninguém sabe a minha mente como é que tá. Quem me vê aqui, de vez em quando, se pô, negãozão, grandão. Pô, quem me vê chorando aqui é minha mulher, cara. Minha mãe, que passou mal pra caramba na semana. Ela não sabia que eu tinha ficado quieto pra não ficar nervosa, nem pressão alta. Não tinha passado nada pra ela. Mas aí os amigos dela da igreja viram na internet, né, que pessoas jovens, né, minha mãe é obreira. Falaram pra ela, tia Ana, esse menino aqui é seu filho, que nem sei o que, não sei o que, ela nem sabia. Quando ela viu, ela entrou em pânico. Eu tentando resguardar ela pra ela não passar mal. Acabou que ela passou mal pra caramba também, minha esposa passou mal, a beça também. É muito complicado, cara. É muito complicado. Você tá fazendo algum tipo de atendimento, de terapia, algum acompanhamento psicológico? Eu tô passando pro psicólogo. Psicólogo. Eu tô passando pro psicólogo. É, que até ia ter atendimento agora nove horas, só que teve um ocorrido, ele vai me atender agora de tarde. Boa. Esses episódios de ansiedade, eles surgem quando você cogita sair de casa? Ele tá sempre ligado à exposição ou é qualquer momento surge isso daí? Pra mim, sair sozinho, cara, eu fico meio receoso. Até vou na rua, tipo assim, pra casa de casa, assim, tá me locomovendo aqui pra casa da minha mãe. Às vezes as pessoas ficam me olhando, eu não sei o porquê, mas às vezes, às vezes, até na internet, como você falou aí, muitas pessoas acham o ponto positivo, pô, legal. É muito comentário, palavras de conforto, palavras de carinho, palavras de força, que é bacana, que dão um suporte, né? Mas você não sabe a mente dos outros. Eu, na semana que aconteceu isso, tava, vim pra minha casa aqui, eu fiquei na casa da minha mãe uma semana com a minha mãe, porque ela tava passando mal. Pra mim, vindo pra casa, as pessoas, tipo assim, olhando e falando, você não sabe o que a pessoa tá pensando ali. Sim, você fica meio paranoico, né? Se ela tá na maldade com você. É, você não sabe, pô. Aí, então, você passa por pessoas da classe, né, das meninas, as pessoas ficam te olhando, amarram a cara. Tem pessoas aí da classe LGBT que me apoiaram pra caramba na internet. Tem muitas palavras de conforto lá, palavras de carinho lá. Mas na rua, você não sabe o que a pessoa tá pensando, né? E aí, você tem medo de sofrer algum tipo de violência na rua, né? Entendeu? É isso que acontece. E por isso que eu passei mal no trabalho, quando me mudaram de posto. Se eu estivesse no meu posto, o pessoal lá, todo mundo me conhece, sabe como é que eu sou. Então, pô, se eu fosse alguém de vir falar alguma coisa, pra vir falar comigo, as pessoas iriam estar na frente. Eu tenho certeza que iriam estar na frente pra não deixar acontecer alguma coisa. Mas em outro posto, que você não conhece ninguém. Depois que você chegou em casa, depois do dia, você tinha folga na segunda. Quando que você começou a perceber que aquilo tinha... Eu só percebi isso na segunda-feira de tarde. A minha enteada que me falou, Rodrigo, você tá vendo a sua rede social? Eu falei, não. Cara, olha a sua rede social aí. Tá ralando um maior boato aí, um monte de coisa aí. Paca, até então, mentiado, eu não sabia também. Aí, a Choquei postou um monte de coisa. Muita página postou um monte de coisa. Aí, o pessoal começou a malhar lá, né? Começou a malhar. Aí, quando você vai ver o vídeo direito, a Choquei já tirou da dele... A página que eles botaram, já tiraram do ar aquilo que eles botaram. Entendeu? Aí, a pessoa começou a falar, a elogiar, falar, falar, falar. O pessoal entrando em contato comigo, que eu não sabia nem quem estava entrando em contato comigo. Muita gente está juntando comigo, muita gente. Quando você viu a repercussão que tinha dado, quando você viu que tinha saído nessas páginas de fofocas com milhões de seguidores, o que você sentiu? Cara, eu fiquei com medo. Porque a rede social, ela pode te ajudar, mas como pode te derrubar também. Entendeu? E eu nunca fui envolvido com a rede social. Tipo assim, eu postava só foto de família. Pô, a gente está em casa aqui brincando, tirar uma foto da família aqui, postar essas coisas. Tanto que na minha rede social não tem quase postagem nenhuma sobre essa situação. Eu não faço postagem de, tipo assim, da minha vida, durante o dia, do que eu faço. Eu não posto. Entendeu? As pessoas estão me cobrando isso. Entendeu? As pessoas estão me cobrando isso. O que mais doeu foi ser, foi ter sido acusado de homofobia. E ver essa pecha sendo atrelada a você pela internet afora. Isso é a coisa que mais dói. Pois é. Pessoas que, tipo assim, eu, às vezes eu estou em casa, eu tenho o meu lazer aqui, de vez em quando, quando o meu enteado está em casa, o meu Jornal está aqui em casa, eu vou jogar um videogamezinho. Mas parecia a mente, dá uma curtida aí, eu jogo online. Meu amigo meu de São Paulo falou, cara, está rolando um vídeo aqui, eu sei que você trabalha em choque, está rolando um vídeo aqui em São Paulo, aqui, isso lá na semana. Cara, esse vídeo é seu que está rodando, mano? Eu falei, pô, cara, é assim. Ele, cara, meu primo lá de fora mandou esse vídeo para mim. Falei, não, não acredito. Ele estava rolando lá fora. Isso na semana mesmo, na semana no corrido. Então, muita gente já estava vendo essa situação. E para as pessoas, estão achando que eu estou gostando disso. Essa fama, assim, repentina. Eu não estou, cara, porque, tipo assim, eu estou resguardado, cara. Entendeu? É legal ser reconhecido? É, é legal. Mas, como eu falei, a internet é boa, pode te ajudar, mas pode te derrubar também. Infelizmente, as pessoas agem muito de má fé. E a partir de agora, quais são os teus passos? O que você pretende fazer em relação a essa situação? Cara, eu, como eu falei, eu quero acabar fazendo esses exames. Eu quero voltar a trabalhar, cara. Eu estou passando uma situação em casa aqui, que, tipo assim, até meu sogro agora está enfermo. Está enfermo, internamos ele na quarta-feira passada, internamos ele. Ele está com problema na perna. Então, eu parado em casa, só minha esposa trabalhando, está muito ruim de dar suporte. Entendeu? E as pessoas estão achando que, tipo assim, está aparecendo em podcast, está aparecendo em negócio e está ganhando dinheiro. Não estou. Sim. Não estou. Infelizmente, eu não estou. Tá? Quem me ajudou, eu sou muito grato. Quem me ajudou. Quem está me ajudando, eu também sou muito grato. Mas eu não estou ganhando dinheiro, igual as pessoas estão achando que eu estou... Ah, pô, está na mídia e está ganhando dinheiro. Não estou. Não estou. Qual cidade você mora? É no Rio Capital? Eu moro em Rio Bonito. Rio Bonito? Rio de Janeiro. Isso. É quantos quilômetros? É, sentindo que vem para Sacoarema aqui e região dos lagos. Entendi. Mas é na capital? Não. Sim, sim, sim. É na região dos lagos. Não, é antes, um pouco antes, mas sentindo a região dos lagos. Entendi. Então, se tiver algum ouvinte aí, alguém vê esse corte, você está procurando emprego, imagina, fora desse shopping. Você quer qualquer coisa que aparecer? Você está dentro? Como eu estou falando, cara. Eu não fui mandado embora. A empresa não me mandou embora. Sim, já afastou. Eu me mandou embora, entendeu? Mas se for de eu voltar agora, porque eu não sei o que vão fazer comigo quando eu voltar depois desses exames, eu estou pelo INSS, né? Eu vou fazer perícia agora, dia 8, mês que vem. Entendi. Eu não sei se eu vou passar ou não vou passar. Sei que eu não estou recebendo da empresa, não sei se eu vou passar. Se eu passar na perícia, é capaz de eu receber, mas também não devo receber agora. Será que é dois, três meses. Entendi. Então, você depende dos exames para poder voltar a trabalhar e ganhar a tua grana. Mas, Rodrigo, independentemente dos exames, o resultado que eles vão acusar, você está se sentindo agora pronto para voltar para o shopping e encarar um dia assim de trabalho, ficar lá monitorando tudo? Cara, eu preciso, cara. Entendeu? Eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar. E depende da situação, se for no shopping, se for em qualquer outro lugar, eu vou ter que botar a cara. Entendeu? As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, pô, o cara não quer trabalhar. Que postaram isso para mim. Botaram isso no comentário para mim, numa postagem minha. Pô, você não quer trabalhar, pô. Você voltou a trabalhar, está metendo o Miguel que está passando mal. Pô, não é, cara. Não é. É comentário de internet, Rodrigo? É, geralmente, é só isso aí. É, só coisa para... Como eu falei, tem gente que joga para botar bem e te bota mal. Entendeu? Minha esposa, às vezes, eu nem olho mais para o Instagram, quase nem olho. Quando olho, posto alguma coisinha. Minha esposa fica olhando e fica passando mal. Falei, cara, se você for ficar no celular ruim, você vai passar mal, cara. É. Porque, infelizmente, as pessoas vão falar coisa ruim, vão falar coisas boas. Então, a gente está aí disposto para ouvir qualquer coisa. E na hora lá da situação do vídeo, a pessoa que estava filmando, ela estava com as meninas ou era uma pessoa aleatória? Pessoa aleatória. Não estava com as meninas. Não estava. Porque quando ele postou a coisa na internet, eu estava indo almoçar. Depois dessa situação toda, fiquei mais uma hora no piso e fui almoçar. Um amigo meu que trabalhou comigo falou, cara, o vídeo seu já está na internet. O cara que postou o seu negócio já botou na internet já. Eu falei, pô, não pode. Ele postou e o moleque me pegou e me mandou. Era um cara que estava passando ali? Era um cara que estava... Chegou a falar com ele? Compou no sapato, aí viu a confusão toda e começou a filmar. Chegou a falar com ele depois? Eu falei para ele, pô, eu cheguei a falar com ele, assim, pô, cara, você está filmando as paradas aí, você não sabe nem do que está acontecendo. E eu jamais ia fazer uma coisa de homofobia com alguém, cara. Por ao contrário. Se alguém fosse falar com as meninas alguma coisa ali, fosse truculento com elas, eu ia entrar na frente para poder abarrar a pessoa de falar. Entendeu? Mas, infelizmente, as meninas não quiseram me escutar. Você fez essa filmagem aí, né, desnecessária, que você não pegou nem do começo, do começo que foi a minha abordagem, só viu elas gritando. Quando começou a gritar, você começou a filmar, né, para ganhar enganjamento com alguma coisa. E ficou por isso. Aí, só quando ele postou e viu que estava vindo a repercussão ao contrário do que ele quis que viesse, ele tirou da página do ato. Ele apagou a postagem. E brilhou para todo mundo. Mas aí já era, né? Só que eu consegui pintar a foto dele, pintei a página que ele tinha, entendeu? Mas já era, já jogou a bomba para o ar, todo mundo que viu a repercussão já baixou o vídeo. Na época, ô Rodrigo, eu vi umas vaquinhas rolando mesmo, que parecia muito que era falsa, assim. Cara, rolou uma vaquinha de 50 mil reais, cara. Puta que pariu. Vaquinha de 50 mil reais. E eu, na minha inocência, eu denunciei e não printei para poder provar para a delegacia de crimes virtuais, para poder mostrar. Só denunciei e já tiraram do ar. Mas eu não sei se realmente tiraram do ar automaticamente ou se demorou ainda para tirar do ar. Muito pixe falso, porque infelizmente eu não sabia como falar. Eu estava botando o vídeo e botando a legenda. Ao invés de falar a minha conta, eu estava botando a legenda. As pessoas estavam botando uma tarjeta em cima da legenda e botando a conta deles. Entendi. Tem algum, então, um pix oficial? Ou você vai fazer alguma vaquinha? Ou você quer deixar algum pix aqui? Que a gente vai fazer um corte disso, botar na internet. Então, se tem alguém vendo aí, você podia falar o seu pix oficial para quem quiser mandar. A gente vai na descrição também. Me segue no Instagram também lá. Está na minha bio também lá. É Rodrigo Sebastiondas. Rodrigo Sebastiondas. arroba gmail.com Rodrigo Sebastiondas. Esse é o pix. Arroba gmail.com Isso. Depois você me manda no WhatsApp ali que eu vou fixar nos comentários do vídeo. Sim, sim, sim. Até pedir para divulgar meu TikTok, né? Porque, sei lá, uma forma de monetizar, de tentar monetizar a minha conta também. Sim. Não sei se pode ganhar alguma coisa por ali, eu não sei. Eu não entendo esse lance de internet, eu não entendo, cara. Eu não entendo mesmo. Só que o pessoal falou, cara, tenta monetizar seu TikTok, cara. Porque às vezes você faz uma postagemzinha ali, a visualização pode te render alguma coisa. Só que aí, pô, muitas pessoas que fizeram vídeo comigo aí, divulgaram, pá. Mas não chegou a bater a quantidade de pessoas que tem que ter, né? Qual que é o arroba lá? É, arroba Rodrigo Segurança, AA. Tem dois lá no final. Rodrigo Segurança, AA. Ah, bom. Então, a gente vai fixar o teu pix. Você tem página na vaquinha também? A gente vai fixar tudo depois. Você me manda no... Te mando no ar, te mando. Você pretende processar as meninas, a empresa, alguma coisa ou não quer pensar nisso? Cara, eu não tô nem pensando nisso. Só de falar nessa situação me dá nervoso, cara. Sim, não quer mais nem se envolver mais, né? Eu não quero, eu não quero, cara. Quer deixar pra lá, né? Assim, já me exporam muito nessas situações aí. Só de tocar na som das meninas já me dá ânsia de nervoso. Tipo assim, infelizmente eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra, entendeu? Elas agiram da forma que elas quiseram agir. Eu não posso reclamar. A atitude foi delas, não foi minha. Todo mundo viu que tava tudo super tranquilo. Depois disso, vocês nunca entraram mais em contato? Elas não procuraram pra... Não, nada, nada, nada. Por incrível que pareça, sumiu nas redes sociais. Eu nem... Não tenho também elas. Mas sumiram em redes sociais. O pessoal tava procurando, muita gente procurando. Eu tava com medo das pessoas acharem e... E fazer alguma coisa de ruim com elas também. Infelizmente, a gente não sabe a mente dos outros. Como eu falei. Exato. E... Cara... Vida que segue. Entendeu? Vida que segue. Deus tá no controle de tudo aí. Né? Em... Me acalmado. Entendeu? Palavra... Como eu falei, pessoas me dando palavras de carinho aí. Você conversaria com elas se fosse pra... Se... Pedir desculpa a todo mundo e relaxar e deixar pra lá? Por... Por união do destino... É... Antes desse ocorrido aí... Uma semana antes... Elas estavam no shopping... E me pediram uma informação... Por relação a alguma loja lá. E eu informei as meninas. De boa. Só que eu não entendi o porquê dessa situação toda agora. Entendeu? Mas se vim falar comigo... Vim pedir desculpa... Posso aceitar de boa, cara. De boa. Tem que guardar mágoa de ninguém, não. Infelizmente, quem tem uma atitude errada foi ela. Não foi eu. Então, só pra audiência entender... O que você precisa agora... É do dinheiro pra pagar os exames... Pra pagar médico... Pra pagar psicólogo e tudo mais... Pra poder voltar a trabalhar. Então, é pra isso que a gente tá divulgando o Pix e as vaquinhas. É pra ele poder fazer esses exames... Pra zerar tudo... E pra poder voltar a trabalhar. Porque do jeito que tá agora, ele não consegue trabalhar. Então, toda audiência... Que estiver assistindo esse programa... O corte, o programa completo... Acesse aí... Vai estar na descrição... A gente vai colocar no nosso grupo do Telegram... O código Pix dele... O link da vaquinha... E todas as informações que foram necessárias... Pra você ajudar o Rodrigo... A fazer os exames médicos que ele tá precisando... Pra poder voltar a trabalhar. É isso, né? Verdade, é isso. As pessoas aí que me ajudaram... Até falaram... Pô, mas a gente já ajudou... No começo aí... Mas eu tive que pagar coisas, né? Sim. Paguei contas... Paguei um monte de coisa... Porque eu não sabia se ia ser mandado embora ou não. Então, eu não tinha contas pra eu poder pagar. Sim. Ser um trabalhador que teve a vida destruída... Por uma histeria de uma pessoa... Duas pessoas, no caso... Que não pensaram no que poderia acontecer... Ou te acusar disso... E a internet inteira também... Tentou te cancelar... Mas parece que o tiro saiu pela culatra... Porque a maior parte da população... Te apoiou e te defendeu... Então, assim... É uma situação que um trabalhador... O cara tava no trampo dele... Teve sua vida virada do avesso... Por nada... Por pura histeria... E mal entendido... Então... Agora que a situação tá... Aconteceu... A gente tem que ajudar o Rodrigo aí... Então, todo mundo que puder doar... Doa lá... Vamos até tentar fazer um leilão... Daqueles que a gente faz aqui... Depois a gente vai organizar o negócio... Pra incentivar mais ainda as pessoas... A doarem pra você aí, Rodrigo... Ok... Valeu... Obrigado pela participação aqui... Qualquer coisa... Tamo aí pra dar voz... Pra sua história... E pra você... Tudo que você precisar, tá? Obrigado, meu irmão... Bom dia a todos... Valeu, Rodrigo... Valeu... Pô, maneiro... Doideira, né? Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também... Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV... Podcast de verdade... Rádio de verdade... Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON